E aí Eu comprei bastante 5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque Não A noite é o pegou Estou acompanhando a carga Estou acompanhando a carga Eu comprei o carinha aí Eu comprei Recuperando o equilíbrio Acabou 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 Eu vou proteger você É muito bom, meu cara. Tô contigo. Tá muito merda aí a... Deixar a opção lá. Não, não. Não, não. Não, não. Me ajudem a levar a carga. Proteção. Deixe a Kitsune ganhar você. Um presentinho pra você. Nada, a carga tá bem encaminhada. Vai, vai. 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 Eu tentei dar uma bicuda no orb. Eu não sei o que eu tava pensando não. Deixa que eu cuide de você. Estou passando! Já estou indo. Chegou um macaco. A carga tá saindo. Oi? Passa um fio. Ninguém se dá com meu poder. Nuno. Eu vou proteger você. Estou com você. Tome tudo nisso. Ninguém se dá com meu poder. Ah, morreu. Tire forças da natureza. A carga chegou ao ponto de controle. Ah! Ah! Avalo sismico! Quem será o próximo tolo ou nem desafiado? Espantão de mal. Não tem que gostar. Brigadinha. Levado pelo vento. Tua bala. Deixe a Kitsune guiar você. Fechando suas feridas. Uma mão, lava a outra. Você estava perdendo. Tô contigo. Tô contigo. Eu vou proteger você. Isso é tão longe para o outro. A carga está se aproximando do destino. Sobra como eu sou. Teio para o Gratissian. Tire forças de natureza. Kitsune estou na carga. Alguém vai vir E-Kzipan. Puta ai, que dano ai. Estou tirando o ataque aqui, tem que meter bala. Mejamos.